Os ouvintes da Lagoa FM, o CTG Alexandre Pato e o Cicrede formam uma parceria, né, pro rodeio. E lançaram a ideia de realizar o primeiro agro rodeio Cicrede. Vai ser uma das novidades. É uma das novidades, né? Afinal, o Cicrede já patrocina o CTG em outros eventos. Sempre foi parceiro. Sempre foi parceiro. E agora eles estão inovando e criando esse primeiro agro rodeio Cicrede. Então, assim, o Cicrede vai estar montado com seus colaboradores, com um estante lá, disponibilizando para o pessoal do agro, setor moveleiro, que adquirir um espaço para palestra, informativo para todos os associados. E o CTG também está disponibilizando um espaço físico, dentro do CTG mesmo, para as empresas que desejarem formular uma palestra para os seus associados. Esse evento, Gerson, vai consistir basicamente de palestras? Palestra, informativo... Troca de experiências. Experiência para os associados diretamente do Cicrede e também para as empresas que desejarem para os seus colaboradores e para os seus fornecedores, juntamente para o pessoal ter um... É um evento diferenciado no rodeio. E na festa, na sala de churrasco, juntamente. Claro. Vai ter esse evento agora no dia nove e depois vamos ter aí no rodeio em fevereiro do ano que vem. O dia nove, assim, Ademar, é um demonstrativo do que vai ser realizado no rodeio daí. É uma prévia. É uma prévia, exatamente. Isso. Vai ser às dezenove horas lá no CTG Alexandre Pato. É, o Enio e os seus colaboradores ali do setor do agro ali é que vão mais ou menos tendo esse demonstrativo, tipo uma palestra, assim. Uhum.